Olá amigos, Tocando no Toro veio hoje para a Holanda para mostrar para você o que há de melhor em termos do holandês preto e branco do mundo. A Holanda que seleciona orientada para três passos, a longevidade, a elevada produção de leite de sólidos e a conformação funcional. Aqui nós temos um exemplo clássico do que é uma vaca típica da Holanda. Uma vaca de frame mediano, com excelente conjunto de pernas e patas, com aparelhos mamários muito funcionais e ainda com muita força leiteira, a começar pela sua abertura de peito, pela sua força de dorso lombar, garupas medianas, ótima capacidade corporal e ainda o indivíduo com um pouco mais de revestimento na sua linha superior, no seu posterior e na paleta. Estamos vendo filhas do Big Winner, um filho de Win 395, numa vaca Luke Leo, que vem da família Matt Hoge, que é uma família característica aqui da Holanda, com elevadas longevidades. Os principais atributos do Win são, portanto, positivo para percentual de gordura e de proteína, destaque para pernas e patas, indivíduos de frame mediano, com muita força leiteira. E ainda, a questão de longevidade. Big Winner é top para longevidade, portanto, uma característica extremamente desejável nas filhas, aumentando a vida produtiva das suas filhas, reduzindo a taxa de descarte e, com isso, aumentando a lucratividade do criador. Big Winner sintetiza, portanto, a filosofia de seleção da Holanda, que busca vacas longevas de elevadas produções e de conformação funcional. Tudo isso é feito para melhorar o seu rebanho, melhorar a sua vida. Legenda Adriana Zanotto